O que você está fazendo? Olha o que você está fazendo! Olha o que você está fazendo, mano! Ei, solta o moleque! Você está louco, mano? Olha só, qual o nome dele? Eu quero saber do dele! Eu quero saber do dele! Qual é o seu nome? Eu quero te perguntar uma coisa! Você não tem dinheiro nenhum! Puta! Filha da 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 puta! Aí, ó! Isso aqui! Espresso de pimenta! O GCM aí, ó! Estão se achando no dever de tirar a gente daqui da Roosevelt Porque a gente está andando de skate Jogaram spray de pimenta em todo mundo E ainda enforcaram o meu amigo ali Sem motivo nenhum Jogaram spray de pimenta na gente E chamaram o reforço Por causa do meu amigo que estava andando, andando de skate Vou mostrar para vocês ali o que jogou spray em mim agora Jogou spray em mim, não está nem fardado Nem fardado está e jogou spray Vou mostrar para vocês aí O policial que jogou spray de pimenta no meu olho é aquele ali Que está listrado, não está nem fardado Não está nem fardado Jogou spray de pimenta no meu olho Suou meu olho, jogou na minha boca E ele enforcou meu colega ali Tem outro vídeo também que eu vou mostrar E aí, vocês podem ver que ele ainda está ameaçando ele E está ameaçando todo mundo aqui ainda É aquele rapaz ali, esse próprio Agita mesmo, agita mesmo, seu arrombado Agita Vai, agita Vai, agita Não está fazendo nada não O que você quer, o que você quer, mano? Seu pau no cu Você é policial, você tem que proteger a gente Agita Proteger, você está errado Essa porra, essa boca errada aqui é você, seu bosta Por que eu estou errado? Ah, eu não sigo para nada Seu merda, eu não sigo para nada Seu bosta Eu trabalho para pagar o seu trabalho Passa a pedra, seu pau no cu Você trabalha porra nenhuma, seu vagabundo Que está aqui de skate, seu arrombado Meu Deus Pé Seu arrombado Beleza Seu vagabundo não paga porra nenhuma Não pago nada, né? Mas pode filmar, seu lixo É isso mesmo Tem filmagem de você tacando o pé Eu quero que você me mostre o meu rosto O meu rosto Jogando o pé em você, que é certo Vocês estão muito certos Vocês estão muito certos Parabéns pelo serviço de vocês aí, viu? Vocês todos Vocês vão estar na TV já, já